Música Instituto Nacional Linguística identifica funcionário público administração balum e há problema com a barraquera cliente. Diretora Instituto Nacional Linguística Rita da Costa Tilman Gateten durante a pesquisa na formação do funcionário no professor desse município se identifica funcionário público balum se há problema. Lheu-lheu quando a carta pedido rumo, latir padrão, tetum e nelinian. Sim, lheu-lheu é a administração pública, né? E aí, em São Síria é a delarão, a mística é o tamatão de barra, mas em São Síria é o município, sim. Então, quando a formação, a mí sempre usou a carta, a carta oficial, a carta contato, a mí usou a mãe, a mí scan, a mí scan de outro, pois a mí identifica sala neve, sala neve, no insati hakerk diria. Então, a mí, a favor, iranem, mas a mí de forma formação, para ser, depois a mí vai, e nem sala neve, então a mí explica, tamo saamak sala. O insati, a los, nem a kidanem be. Então, nem barra que temos, né? Sira nem maneira hakerk, sira nem maneira, forma, sira nem frase, ou explica, boa truma, para o público atuatene, nem a confusão, Então, da ruma, sira, na enraxik, a mí usubir, nem a tudin cedá, sira nem razxik, explica, fala, bota, neve, ser hakerk, lá, dundiak. Então, significa, precisa aprender, fala, hakerk, Durante o Instituto Refere, a pesquisa na formação do funcionário público nos professores Conabalian Teton e o município Sanlurecin Rua no Mostraioa. No produzo na livro Conabalian Teton a mutu que tolunulurecin onde facilita cidadão sira atuusa lianteton tuir padrão e enel. Emerenciana Martins, Lamberto de Silva, Gémen. Cidadão Martins,